O leão da barbárie é o maior leão que já existiu, não existe mais. Não fomos somente nós que acabamos com eles, foram os macacos babuíno. Vejam bem, quando assistimos o filme Rei Leão, vemos que pelo menos o macaco babuíno celebra o nascimento do leãozinho Simba. Mas infelizmente a realidade é bem diferente. Os babuínos são cruéis com os leões e roubam seus filhotes. Será que é para cuidar? Vamos ver, tudo é muito mais trágico. Apesar de parecer nessa filmagem que a babuína está cuidando do filhote de leão, na verdade ela roubou o filhote para acabar com a vida do filhotinho. Os babuínos roubam os filhotes de leão. Veja bem, os leões comem os babuínos e os babuínos não conseguem vencer este faminto predador. Então um esquema cruel entre os babuínos teve que ser inventado. Os babuínos roubam os leões pequenos para se livrar da ameaça com antecedência. Por isso eles pegam e eliminam os filhotes de leões.